Olá pessoal, hoje estou aqui participando do vídeo do canal e hoje a gente vai passear num planetário, vamos ver se é legal E aí Eu acredito que esse carinha aqui representa o Neil Armstrong, que era o comandante da Apollo 11 A missão através da qual o homem chegou à lua Cara, e olha a proporção, olha o tamanho dessa espaçonave comparado com o maluco ali embaixo Aqui eu encontrei um outro Neil Armstrong, mas em tamanho real Eu tirei essa foto aqui do lado dele, então você pode ver que ele fica muito grande com essa parada Se fosse um cara gordo que nem eu, putz, não ia dar não E aí E aí E aí E eu vou ver o que é astronauta. Eu vou ver o que é astronauta. A gente acabou de sair de uma das sessões, aquele planetário, ali atrás, né? É sobre as luas do sistema solar. E, assim, são vários. A gente pegou no horário mais próximo do que estava para acontecer e tal, e a gente falou, vamos tentar isso aí. E, apesar de ter sido na sorte, foi bem interessante, assim, mostrando a importância das luas e tal. Inclusive, se a gente não tivesse a lua aqui da Terra, a gente provavelmente não teria vida aqui na Terra. Então, muito interessante mesmo. Dura 45 minutos, né? É um vídeo gravado, mas, por ser um planetário, tem aquele esquema de você enxergar em 3D e tal. Nossa, é muito bem produzido. A imersão é muito gigante, assim. Você se sente no espaço. Falando que o anel de Saturno foi criado, ele apareceu por causa de uma lua que explodiu em milhões e milhões de pedaços e se formou uma lua muito grande, ela explodiu em vários pedacinhos e por isso que formou o anel de Saturno. Muito interessante. Meu, muito bacana. E eles contam que Saturno no começo não tinha o anel e tudo mais. Meu, muito bom mesmo. Muito legal. E... Tô uma criança morrendo até atrás. Até perdi o que eu tava falando. Muito interessante. Eu nunca tinha ido no planetário. A gente nunca tinha ido no planetário. E foi uma experiência incrível, assim. Eu não me conformo de como esse planetário é perto de casa e eu nunca tinha vindo aqui. Sei lá, eu nunca imaginei que fosse uma experiência tão bacana. Então, se você nunca foi, vale a pena. Putz, recomendo muito. Vai mesmo, porque vale a pena. Muito legal. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você já foi num planetário. Quais dicas de quais sessões são legais. Me conta aí que a gente troca uma ideia. Que vai ser bem legal, tá joia? Eu tô deixando um outro vídeo aqui também pra você assistir. Assiste aí porque os vídeos do canal estão bem legais. Espero que vocês gostem. Tá bom? É isso aí. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Uma parte extra aqui do vídeo. A gente, aqui do lado do planetário, tem esse jardim botânico. E dá uma olhada nisso. Meu, muito doido. Uns peixinhos, ó.